E vamos falar agora do Senado, porque o Senado analisa essa semana, semana que vem, a decisão do Supremo, aquela decisão da primeira turma que afastou o senador Aécio Neves e que determinou que ele não saia de casa à noite. O presidente do Supremo quer dar prioridade à ministra Carmen Lúcia para julgar uma ação que pode evitar novos impasses como esse, né, Juliana? E por que essa prioridade, né, Chico? Porque aí será uma decisão do plenário do Supremo, definitiva, com a participação de todos os ministros do Supremo. Carmen Lúcia anunciou essa prioridade depois das divergências, divisões que surgiram entre ministros e no Senado com o afastamento do senador Aécio Neves, determinado pela primeira turma do Supremo. No Senado, a porta está aberta para suspender o afastamento. Os senadores foram rápidos. Os senadores discutiram e aprovaram em menos de uma hora o pedido de urgência feito pelos líderes partidários. Eles concordaram com a iniciativa do líder do PSDB, senador Paulo Bauer, que defende que o Senado deve revisar a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal, que determinou o afastamento do senador Aécio Neves do mandato e o recolhimento noturno. O voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer, não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições, o que o Senado Federal pensa a respeito de decisões que são tomadas nesse sentido. O senador Álvaro Dias, do partido Podemos, foi um dos que rejeitou a proposta. Cabe ao próprio Supremo, envolvendo 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, decidir sobre a conveniência ou não da revisão das providências adotadas. Não cabe hoje essa discussão de mérito, nem mesmo cabe hoje a discussão da interpretação da legislação, se o Supremo está protegido, se a primeira turma do Supremo está protegida pela legislação vigente, ou se afrontou a legislação vigente. Cabe isto, sim, respeito às instituições. Por 43 votos a 8, ficou decidido que o Senado vai analisar a decisão da primeira turma. Os senadores que votaram a favor argumentaram que a Constituição diz que os parlamentares não podem ser presos, a não serem flagrante de crime inafiançável, e que, se houver flagrante, em 24 horas tem que haver votação na Câmara ou no Senado para decidir sobre a prisão. Os que discordam da possibilidade de o Senado rever a decisão do Supremo afirmaram que o recolhimento noturno não é a mesma coisa que prisão, lembrando o Código de Processo Penal que prevê esse tipo de medida. Mesmo argumento usado pelo ministro Luiz Fux em entrevista à rádio CBN. A lei trouxe, digamos assim, um substitutivo da prisão, que é esse recolhimento, para que o investigado não possa ter liberdade, porquanto a lei presume que essa liberdade pode gerar até mesmo um obstáculo à instrução penal. Então vejam que a lei distingue prisão do recolhimento noturno. A própria lei. E essa lei, evidentemente, não foi feita pelo judiciário. Isso é uma lei elaborada por eles próprios. O senador do PSDB, Aécio Neves, foi denunciado pelo Ministério Público por obstrução à justiça e corrupção passiva. Investigadores afirmam que ele pediu e recebeu 2 milhões de reais dos donos da JIF. Em uma das ações controladas pela Polícia Federal, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, foi filmado recebendo parte do dinheiro. Frederico foi preso junto com a irmã de Aécio, Andréia Neves. O primo e a irmã do senador estão em prisão domiciliar. Esse foi o principal argumento usado pelos ministros que votaram a favor do recolhimento noturno de Aécio Neves. Eles disseram que se os executores estão em restrição de liberdade, o suposto mandante do crime também tem de sofrer algum tipo de restrição. Apesar de terem aprovado a urgência, os senadores deixaram a votação para a semana que vem. Pretendem analisar, provavelmente na terça-feira, se mantém ou não a decisão da primeira turma. O ministro Marco Aurélio, que votou contra o afastamento de Aécio Neves, disse que o Senado pode sim rever a decisão do Supremo. A turma é o Supremo dividido, agora que reine acima de tudo o entendimento em prol da democracia. O meu convencimento sobre a matéria eu estantei no dia 30 de junho último, quando eu apontei, sem citar o Senado a uma reunião de IA, que como ele pode rever uma prisão, pode rever também uma medida cauteladora. que seria de suspensão do exercício do mandato. Já o ministro aposentado do Tribunal, Carlos Aires Brito, discorda. O Supremo é que tem competência para sustar ato decisório de qualquer das casas do Congresso Nacional, do próprio Congresso Nacional. Quem não se conformar com a decisão do Supremo, se couber recurso, recorre ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas decisão do Supremo não pode ser revista por outro poder. O ministro Gilmar Mendes considera que o recolhimento noturno funciona na prática como prisão em regime aberto. Ele acha que o Senado pode sim rever a decisão da primeira turma. Ontem sinalizou que pode se encontrar uma solução para esse impasse. Nós vamos saber encontrar uma solução, como soubemos em outros momentos de crise. Acho que, assim como se recomenda ao Legislativo cautela, também nós devemos saber que, como últimos intérpretes do texto constitucional, últimos intérpretes judiciais do texto constitucional, nós devemos proceder também com razoabilidade, com sobriedade, calçar essa andagem da humildade. A defesa de Aécio Neves declarou que a decisão dividida da primeira turma do STF é contrária à Constituição e desconsidera o contexto obscuro e ilegal no qual se deram as delações dos executivos da JIF e afirmou que as pretensas provas apresentadas contra o senador são fabricadas e ilegais. Sem citar especificamente o caso de Aécio Neves, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em inglês durante uma palestra nos Estados Unidos que o Supremo é o guardião da Constituição e tem a decisão final no Brasil. Ana, Chico. Ok, Juliana.